Bom dia galera, Oliveira e Snipe na área, domingo dia 25, exatamente 9 e 15 da manhã, tô aqui no lajeirinho dos mocos, dos mocozinhos, tô aqui dando uns tiradinhas e fiz alguns abates aqui, e eu vou mostrar pra vocês aqui, tô aqui com a minha strike aí, ó, vou a strike aí, ó, dois mocos, esse aqui, ó, acabei de abater, ó, foi um macho, ó, ele tava de costa, ó, atirei bem, o tiro pegou bem no meio das costas dele, ele ficou paralisado, quebrou a coluna dele, e já era, essa aqui é uma fêmea, eu matei ela, atirei nela aqui, o tiro pegou, bem no pé do ouvido aqui, ó, dentro do ouvido, já era, na mira aberta, ó, e matei essa bitelona, olha o tamanho dessa criança, eu já deixei separado pra vocês verem, ó, olha o tamanho desse mocozinho, é uma jumenta, é das grandes, tem g aqui, bem no pescoço, ele pegou aqui, mais ou menos por aqui, ó, olha o tamanho dessa jumenta, ó galera, olha a diferença dela pros outros dois mocos, só igualar a cabeça com cabeça, ó o tanto que passa, ó, a bicha é grande, ó, é isso aí galera, caçadinha de hoje, pra dar um fritinho bom, né, é isso aí galera, curta o canal aí, é, comentem aí, é nóis, tamo junto, valeu! E aí E aí E aí O que é isso?